Bom, você está com um problema nas costas, e você quer correr, e você quer emagrecer rápido, a gente volta a alguns pontos. Primeiro, emagrecer rápido e intensidade no exercício que você vai fazer. É onde você vai gerar um maior impacto no seu organismo. Beleza? Beleza! Só que o seu organismo, como eu falei, quando vai trabalhar muito impacto, tende a desgastar, a exigir mais a sua estrutura sobre esse exercício intenso. A sua estrutura já está meio lesionada, você está com hérnia. Então, o que você vai fazer? A hérnia é o fim da sua vida? Não! Tem muita gente que tem hérnia e faz uns treinos cabulosos por aí. Mas o negócio é que você tem que preservar o seu tronco, você tem que fortalecer o seu córrele, fortalecer tudo que envolve a sua lombar, tá bom? Tem que fortalecer para você não sobrecarregar essa articulação durante a corrida. Se você não tiver um tronco forte, preservado, qualquer atividade que você faça, vai lascar a sua lombar. Até mesmo sentado, se você está lá sentado, abaixado. Ou você está sentado em pé com a coluna retinha, sentado sobre os isquios, vai preservar a sua coluna. Agora, se você não tem um fortalecimento adequado no seu corpo para fazer exercício, bom, e ainda vai fazer exercício intenso, a chance de você machucar a sua lombar, de lascar ainda mais essa hérnia é muito grande. Então, você tem que primeiro cuidar para que a sua musculatura, o seu corpo esteja preparado para fazer atividade, preserve a sua coluna, tá bom? E depois você vai aos poucos aumentando essa intensidade, para que seu corpo consiga segurar a onda da intensidade que você vai fazer. Porque se você for de uma vez, você está ali, pô, estou liberado pelo médico, estou liberado pela pitoterapeuta, mas ainda está meio mais ou menos as suas costas, sua lombar ainda está mais ou menos, e você já mete uma pancada, a chance de você machucar é grande. Então, vai aos poucos e fortaleça bem o seu coli. Legenda Adriana Zanotto